Melhor brabo pra caralho Eu, 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 botando gostoso Botando gostoso Eu, eu botando gostoso Botando gostoso Ela quer brincar com a minha pirô Ela quer brincar de pique Arthur Zé, ele seu gostoso Seu gostoso Quer brincar com a minha pirô Ela quer brincar com a minha pirô Ela quer brincar de pique Fica à vontade, avariho de favela Ficou da de caras, toma chefe, toma chefe Melhor brabo pra caralho Toma chefe, toma chefe, toma chefe Botano gostoso Botano gostoso Melhor brabo pra caralho Botano gostoso Quer brincar com a minha piroca, ela quer brincar de pique e pega Arthur Zé Eli, seu gostoso Quer brincar com a minha piroca Ela quer brincar de pique e pega Fica à vontade, é barilho de favela Fica à vontade, que hora é essa? Toma chefe, toma chefe Melhor brabo pra caralho Toma chefe, toma chefe Toma chefe, toma chefe Botano gostoso Botano gostoso Melhor brabo pra caralho Botano gostoso Botano gostoso Botano gostoso Botano gostoso Botano gostoso Não é baro pra caralho A CIDADE NO BRASIL